Então vai escutando, porque essa daqui eu fiz com o coração Não foi pra vacilão, tô tentando te passar a visão Mas parece que tu não quer ela não Você não tá entendendo o que tá acontecendo O nosso povo tá sofrendo e você está entendendo Então vamos ajudar, aí menores tudo terminar Pra sua mãe você poder orgulhar E uma casa pra ela se dar Então vamos lá, vamos lá, vamos lá E a quebrada ela vai estourar Os menores não vai mais precisar Tomar dos outros pra se alimentar E a vida vai melhorar Vai melhorar Vai melhorar Vai melhorar É só uma questão de parar pra pensar Vai melhorar Vai melhorar Vai melhorar Mas aí, eles só tão nessa vida de farsa Pra levar dentro de casa Água, comida e a tal da tomada Se liga, energia que fala Quero os preto enriquecendo Ir pro bailão e gastar mesmo Elas querem dinheiro e eu tô tendo Fouco do canque e bebendo Então pode clarear Só vou embora quando o baila acabar No motorzão ela vem a montar Seguramos que eu vou empinar Bololo, 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 ratatá Eu te falei que ia vingar De robozão tô vendo vocês passar Quem nada deve, nada temerá E agora é só gozola Vai melhorar Vai melhorar Vai melhorar E no bairro dos bairro Vai, 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 vai Vai melhorar Vai melhorar Vai melhorar E até de senhor eles vão me chamar Vai, vai, vai Pega a visão Alex MK É assim ó Calma, calma, calma Que os menino tá chegando Já que plantamos bem A gente só tá desfrutando Olha os neguinho Tá montado de quebrada Na F8 O senta Zé diz Sem placa Calma, calma, calma Que os menino tá chegando Já que plantamos bem A gente só tá desfrutando Olha os neguinho Tá montado de quebrada Na F8 O senta Zé diz Sem placa E você busca É só progresso Sem atrasar lá ninguém Sempre mantive minha conduta Me afastei daqueles Que só vem a nós E no vosso reino nunca Metemos marcha no tramo Graças a Deus Ele vem me abençoando Vai Calma, calma, calma Que os menino tá chegando Já que plantamos bem A gente só tá desfrutando Olha os neguinho Tá montado de quebrada Na F8 O senta Zé diz Sem placa Calma, calma, calma Que os menino tá chegando Já que plantamos bem A gente só tá desfrutando Olha os neguinho Tá montado de quebrada Na F8 O senta Zé diz Sem marcha Já mete marcha Puxa negra Pega que é a máfia De noite plantado na boca Vendendo droga Novinha passou e pousou numa louca Amor era gostosa Assobiê e ela voltou Se impressionou Quando viu o pai cheio das matas Ela se soltou Sente um pouquinho Volta uma esbarola Sei que tu gosta De um pavelado Uma breque Uma chave Lacradão nas tatuas Então para de graça E brota na base Que é sem massage Já tô ligado que você gosta De uma trança selvagem Ela sai do pão Domínio Paz Senta suspavela É aqui no IP Onde ela se revela O barraco tá lotado Tem oirinho e tem moreno É lá em cima de mim Enquanto acendo uma vela E ela sai do condomínio Paz Senta pros pavela É aqui no grilo Onde ela se revela O barraco tá lotado Tem oirinho e tem moreno É lá em cima de mim Enquanto acendo uma vela